Muito bem, vamos dar segmento ao nosso tile set. No último vídeo a gente fez esse conjunto aqui de tiles. Agora vamos ver se a gente faz esses aqui, que são os mais simples. Eu vou usar aqui a ferramenta de seleção. Eu quero que vocês notem que essa coluna, por exemplo, ela tem 32 por 96. Eu cortei e pulei um aqui. Mas o tamanho certo dela é 32 por 96, está ali no cantinho. O segredo aqui, para eu reaproveitar e andar um pouco mais rápido, é eu pegar a metade. A metade, eu vou pegar aqui 16 por 96. Então eu vou pegar desse aqui, eu já tornei ele um tile todo unido em uma camada. 96 e vou pegar aqui 16. Prontinho. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ele foi colado no mesmo lugar, pego e coloco ele aqui. Vou pegar aqui desse outro lado. Vou para a camada de baixo. Mesma coisa. 16 por 96. 16 por 96. Então, aqui, ele encaixa perfeitamente. Aqui as pecinhas encaixaram direitinho. Ficou bem bacaninha. Achei que poderia precisar, em alguns momentos precisa de uns pequenos ajustes assim na parte interna. Mas no meu caso aqui não foi necessário. Ctrl E. A mesma coisa aqui, para esse bloco aqui de baixo. Pego aqui 16 por 96. Agora virou 96 por 16. Ctrl C, Ctrl V. Opa, está com a camada errada selecionada. Shift dela. Vou pegar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Belezinha. Mesma coisa em cima. Opa, faltou um Pix. Vamos pegar aqui em cima. Opa. Com muito cuidado, né? Quanto mais direitinho a gente pega, mais fácil. Ctrl C, Ctrl V. Vamos tirar a seleção. De novo, eu fiz a mesma besteira. Preste bastante atenção. Tem que estar a camada correta selecionada. 16 por 16, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tira a seleção. Perfeitinho, ó. Bem bacana. Só falta esse bloquinho agora. Mas primeiro eu vou mesclar tudo. Para ficar uma camada só. Esse aqui eu vou pegar. 32 por 16. Agora é a metade. 32 por 16. Eu tanto posso pegar desse aqui, quanto do de cima. Eu volto para a camada certa. 32 por 16. Muito bem. Vocês podem notar, deixa eu voltar aqui, ó. Que as sombras estão todas corretas, olha. Se eu inverter, ele iria inverter as sombras também, ó. Mas aqui está tudo certinho. Isso faz com que, na hora que a gente monta, não tenha erro. Porque quando eu vou encaixar e se tiver um com a sombra e a luz virada para o lado errado, isso geralmente dá problema. Ctrl E, para unir em uma camada só. Pronto. Esse bloquinho aqui, essa parte aqui já está pronta. Agora, a gente tem uns detalhes um pouquinho, essas outras partes aqui são um pouquinho diferentes. Na verdade, não são muito diferentes, mas elas têm umas peculiaridades. Que elas são as partes internas das plataformas. E, em especial, esses quadradinhos aqui, ó. Eu acho até que eu vou fazer ele separado e estar mesclando ele aqui nas outras partes. Vou criar uma camada nova. Notem aqui como que ele é, está vendo? Ele é umas bordinhas assim que vai ficar em umas partes mais escuras. Ou melhor, nas partes mais internas. Eu vou pegar aqui a cor principal, que é o verde. E vou desenhar aqui. Como é uma... Eu vou criar uma coisa bem simplesinha mesmo, assim, ó. Eu criei uma camada nova para estar fazendo isso aqui, pessoal. Eu estou achando ele um pouco grande. Vou habilitar o modo borracha. Acho que ele vai interferir muito, se ele ficar desse tamanho. Pronto. Tirar uma borracha. Vou pegar agora outra cor. Esse verde aqui. Vou estar criando aqui umas... Vou pegar esse aqui de novo. E por último, vou pegar aqui essa cor mais clarinha. Vou estar colocando mais aqui na ponta. Acho que só assim já está bom. Beleza? Vou... Vamos lá. Vou estar selecionando ele, ó. Vou dar um CTRL-C, CTRL-V. Vou aqui em camadas, transformar. Acho que espelhar horizontalmente já vai ser suficiente. Encaixar ele aqui. Fica uma pecinha meio esquisita, mas ela é assim mesmo. Vou dar um CTRL-E para uni-las. Vou dar um CTRL-J. Estou lá em camadas. Transformar. Espelhar verticalmente. O que aconteceu? Ah, não aconteceu nada. Estranho. Ah, ele jogou aqui para baixo. Isso, às vezes, acontece, pessoal. É normal. Vou estar encaixando ele aqui. Pronto. Essa pecinha aqui já está completa. Beleza? Nota que ela se repete várias vezes aqui ao longo dos tiles. E aí, o que eu posso fazer para agilizar o meu trabalho? Ficar duplicando ela. CTRL-J. Fica bem aqui. CTRL-J. Arrasto. Essa aqui fica bem aqui também, mas ela tem a peculiaridade de que eu não tenho esse tile. Não tem problema. Eu posso vir aqui e excluir essa parte. Selecione e aperto dela. Aí, agora, eu preciso copiar dessa outra aqui. CTRL-J. Aqui. CTRL-J. Contemplei todos? Parece que sim. Beleza. Agora, direitinho. Vou estar mesclando de novo tudo para facilitar a minha vida. Opa, ainda faltou um. CTRL-J. CTRL-J. Muito bem. Vamos fazer aqui mais umas partezinhas desses blocos. Vou fazer o seguinte. Eu vou começar por este aqui. Este aqui parece mais fácil de fazer. Eu vou estar pegando mais ou menos o meio desse aqui. Ou melhor, vamos fazer de uma forma mais simples. Vamos fazer este aqui do cantinho, que vai ficar mais fácil para eu medir. Vou pegar aqui. Tem que ter 64 por 64. Pronto. 64. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Ah, é claro. Eu não uní elas. Copiei da parte errada. Ou cabeção. Deixa eu aproximar aqui. 64 por 64. CTRL-C. CTRL-V. Essa peça aqui. Vou jogar ela para baixo. Está vendo? Para me ver isso aqui. Beleza. Vou fazer uma seleçãozinha aqui. Acho que eu posso tirar mais ou menos assim daqui. Vou apagar. Vai ficar esquisito, mas já já a gente vai corrigir da forma correta. Vou aqui voltar para a camada de cima e vou pegar aqui mais este 64 por 64 aqui. aqui, ó. Pronto. Vamos ver. Acabei no lugar certo e joguei para a camada de baixo. Beleza. Olha só como é que ficou. Interessante. Mais ainda. Falta agora a gente só ajustar. Eu acho que eu vou... Não, não posso mesclar ainda não. Tenho que usar o pincel no modo borracha. Esse aqui precisa ir para cima deste. E aí eu apago... Essa parte aqui, ó. Isso. Agora eu venho com a borracha e ajusto isso aqui, ó. Vou aumentar um pouco esta borracha para agilizar mais a minha vida. Aqui não. Vou apagar só esta parte aqui, ó. Beleza. Agora... Tem também que apagar... Tem também que apagar... Esta parte aqui. Muito bem. Agora eu posso unir estes dois. Só estes da borda. A gente uniu a borda. Esse aqui é o padrão. E esse aqui é este íconezinho de dentro. Agora eu só preciso... Vou diminuir o pincel. Pegar a cor padrão. Vou estar pintando aqui dentro, ó. Na verdade, esta parte aqui eu posso selecionar. Vem com o baldinho para agilizar. Agora eu só venho ajustando aqui, ó. Tirando estas rebarbinhas. Eu acho que vou retirar esta pedra todinha também. Essa pedra cortada. Essa pedra aqui também está cortada. Pode sair. Vem. Pronto. Está pronto este bloquinho aqui. Muito bem. O vídeo está começando a ficar longo de novo, né? Eu vou... Vou deixar para a gente dar continuidade no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Este projeto é um projeto independente que precisa da sua ajuda para acontecer. Se você puder ajudar de forma financeira, faça um Pix de qualquer valor para o canal. Mas você também pode estar ajudando, compartilhando, curtindo, comentando. E se não é inscrito, se inscrevendo no canal. Até a próxima.